A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu amo e desabrochar, ser desejada Uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo, por ela carregava uma paixão Eu a vi desabrochar em outros braços Saí contando os passos, me sentindo tão sozinho Na boca o gosto amargo do ciúme A gente quando não se assume, fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri travado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que tava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho Num cantinho rabiscado no verso Ela disse Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando mais um grande amor Da minha vida Da minha vida você O desejo de te encontrar E nos cantos Vazios da casa Procuro os teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim Então saio de mim Sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade E uma saudade bate forte E dói em fundo Vontade louca de te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente Perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer Então saio de mim Sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade E uma saudade Bate forte E dói no fundo Vontade louca de te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente Sem a gente Perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer Quando eu digo Quando eu digo Que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo Quando eu digo Que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo De te dar meu coração E confessar Que eu estou Em suas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto Me defendo De você Mas depois Me entrego Faço tipo Falo coisas Que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade É que eu sou louco Por você E tenho medo De pensar Em te perder Eu preciso Aceitar Que não dá mais Pra separar As nossas vidas Vim nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Te negar o meu desejo Eu te quero Mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu te entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ver você Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo